Olá amigos, olá amigas! Estou aqui para falar para vocês da empresa Dami Móveis. Quer comprar móveis e colchões? É com a Dami Móveis! Chico Tuita, o que você está fazendo? Estou gravando um comercial da Dami Móveis. Móveis e colchões é com a Dami Móveis. Ai meu Deus, ele não aprende mesmo. Ai credo!